Bola vamporé Ninguém solta a mão de ninguém Todo mundo vai se molhar, se chover, porra Bola vamporé Bola vamporé Galena morde que você amasa Morena morde que tu é treinado Faz um movimento pra enxergar os bravos Tira tua, barba, que com nós no barco Galena morde que você amasa Vai jogando essa, tá de bunda pra frente Eu disse vai jogando essa, com santa Tô na disputa da Jotam Tu vai jogando, vai, e vai quicando Tu vai jogando, vai, e vai quicando Vai jogando, vai, vai jogando Tu vai quicando, vai, vai jogando Tu vai ligar, vai, e vai, e vai, e vai Abraçada e o som, Victor, a graça, bérbida Papas mamamad doto no beço Eu vou entrar, só pra mim Ela vai se pambam, papapá Capabá na chica Opa aí, vai, ene,eka, bele attachments Opa aí, vai, ene,eka, bell Na chica dela vai, ene,eka, vele Get ready, ene,eka, fele Toma senado, fala agora toma Toma, toma, toma Toma, 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 rajapaca agora Silveira Toma, toma, rajapaca agora Toma Toma Toma, faz, vai, 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 Na favela tá pronta pra ser tomada Vou acenar de pé, vou acenar Agora toma, 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 toma Agora toma, 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 toma Pra cortar a embarrada, muito bem Agora toma, toma, toma Quero brinco, quero brinco, quero As Jennifers do Platão Qual é que tá se despedindo? Quem vai casar, quem vai casar? Meus pês, meus amigos Tô ligando, hein? Vai, vai, vai Vou parar as mamas do Nube Que eu vou entrar, João Brabe Vai ser bá, bá, bá Vai, vai, vela tá cá, vem Vai, vai, vem Vai, vai, vela tá cá, vem Vai, vai, vela tá cá, vem Vai, vai, vem Ai, bebê! Vem comigo Vem comigo Pode sentar, não Ué... Ou fingi que eu sou seu cavalo Pode sentar, não Vai, ouэ... Oué... 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 Essa novinha não veio da roça Usar chapéu de couro e muito menos foda Ela é especialista na montada Mas se garante quando a santa é cavalgada Mas se garante quando a santa é cavalgada Essa novinha não veio da roça Usar chapéu de couro e muito menos foda Ela é especialista na montada Ela se garante quando a santa é cavalgada Ela se garante que faz essa novinha U E Finge que eu sou seu cavalo e pode sentar no carro Me liguei o seu cavalo e pode ser Música Mas eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de todo por ela pra manter a relação E hoje nem ganho, velho, cê de pó Não é à toa que me enxoguei numa dela Me enxoguei numa dela Me enxoguei numa dela Ei, parado no pau Não é à toa que me enxoguei numa dela Não é à toa que me enxoguei numa dela Poucozão no chão, e o Poucozão no chão Poucozão Poucozão no chão, e o Poucozão no chão, e o Poucozão no chão Não é à toa que me enxoguei numa dela E me enxoguei numa dela E me enxoguei numa dela Eu quero ouvir o que? Eu, parado no pau Não é à toa que me enxoguei numa dela Poucozão no chão, e o Poucozão no chão, e o Poucozão no chão Barraga 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 Você não gosta de mim não, meu leão, barraga Me enxoguei E preta do cabelo cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei meio balado Ainda estou no quarto Olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Os bebês de amassos Os cariços de amassos É muito lindo, tem o que contar, é lindo De lado, de quatro Com o vidro fechado e o som tocando um paixão De lado, de quatro Olha a mozinha, o cega botando o amassou De lado, de quatro A mozinha te dá naquele trator De lado, de quatro Ai, a mozinha Ai, meu Deus De lado, de quatro Tudo sempre é Major esportes Joga, joga, joga É muito lindo, tem o que contar, é lá E do cabelo cacheado 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 Ainda estou no quarto Lembrando, do cabelo cacheado Lembrando, do cabelo cacheado Do cabelo cacheado De lado, de quatro De lado, de quatro De lado, de quatro Brutão do Recife Ou moral Ou empresário Ou misturado Eu acho que eu já ouvi Cadê o coelho que sai da cartola Cadê o coelhinho que sai da cartola Bruna, no Recife Hello, my baby Tô te ligando, cara Vamos sair, vou pra tomar Banda nas mãos E depois se fala, Julinho Toma somente para poder relaxar Toma somente para poder relaxar Toma somente para poder relaxar Toma somente para dançar E Oxano, Majó Esportes, vem comigo Pega pra dançar Chanta namorar Sacode com o meu consulente Pega pra dançar Abora Brasil voter E Oxano Bora Maurício Bora Marie, Bali Malu Pega pra dançar Chante pra Maurício Lá é Maurício Mai Maurício Van Lou Pega pra dançar Bili Chante ela namorando Vem conceder Cow on Vai pra Corela A porra é mais forte Bora, Calma Calma Hello, my baby Doddy Vamos sair Bora, Carlos Carlinhos Carlinhos, pé de fruta Caralho Ah, sei lá É uma suíte para pouco É uma regona para pôrrena E hoje a noite vai ser doce Vai pra Corela, tudo assim, ó Pega pra dançar Canta pra namorar Sacode com eu como salinha Chama vai, ó, pé Vou pra dançar e me chame E o seu amor é ferramenta Vou pra dançar Canta pra namorar Já pode Com o meu bolso saliente Roda, me pega pra dançar Maurício Que tribo é essa Pra tirar raça? Em nome da Maja Esportes O maior site de detenimento esportivo Vai galerina, se come a mais Lerizente, ópera Entro no calor Entro no calor Onde vai ter putaria Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, senta, senta Pra valer a pena Ramon, e aí? Ramon, e aí? Vejo você louca, de vontade Pra jogar no mesmo Faz eu com cara de safado É que eu já não Irmão, ela não tá Ramon, e aí? Ramon, hoje vai ter Eu tô lindo, pô! Tendo no calor Hoje vai ter putaria Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, senta A pena Senta, senta, senta Pra valer a pena Faz a polícia Senta, senta, senta Pra valer a pena Senta, senta, senta Senta, senta, senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, senta, senta Que o povo se estressou Porque a gente se juntou A pena se juntou Senta, 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 senta Bota a bunda pra cá, vence que eu boto akte pomora Bota a bunda pra vence que eu boto a word O time escuro tá me bejando em Reis Paralisa, como dá no Ch � Paralisa, como dá no Chih T-J Paralisa, como dá no Chih T-J Ah, tá em FporJ São Giles Bota a bunda pra mexer Bota a bunda pra mexer E eu boto é pra adorar Bota a bunda pra mexer E eu boto é pra adorar No escuro da inveja Vai paralisar Com bundão no chão Vai paralisar Vai paralisar Com bunda no chão Vai paralisar Com bundão no chão Com bundão no chão Com bundão no chão Dirão Se Derão Donde era seu Só foi o pão Só foi nesse caralho Pra quem ainda não escutou o sucesso do John Geração Olha O amigo, vocês disseram namorar me escutar Tô tenta de rapaz E vi vinte e quatro horas com a mão no coração Tô tento criar outro velho arruma com o botão Se ela vier Onde é? Onde é verdade? Muito bem, bordão, te amo Opa, droga, caga bem Pra zero, um é a de casa, zero, dois Eu sou rapariga Eu fico com a de uma zero Eu sou rapariga Fico com a de uma zero Um é a de dois, zero, dois, zero Eu fico com a... Para a Bianca Vai, Bianca Chama, chama, chama Fã, fã Alô, Miranda 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 vai lembrar dessa de Afogada e Gazeira Ô bem, ô que tá tudo bem Eu não tô nem aí O que eu quero é Olha, dinheiro Foi feito pra gastar Quem que falou? Olha,'. Olha o suco e ganha pra cantar do Ziel É só pegar e tomar, eu disse Eu disse, tome, 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 tome Deixa o copo de uísque Ele toma e não vira Eu disse, tome, tome, tome Deixa o copo de uísque Ele toma, eu disse, tome, tome, tome Jogia, filha Deixa o copo de uísque Ele toma e não vira Mas já esforça Vai, baby Ei, bigote, carona Ei, ei, ei Só que você é jeitinho Isso é falta de carinho Pra que ficar assim Chora essa rua Seu namoro Quando acorda Tentado em mim Vem descontar em mim Não tá nem aí Fala, Laurinho Tenho certeza que você já tá querendo Eu começo o legal Só sair comigo E desligar o celular Se tá pensando que comigo Você vai ficar carente Oh, 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 oh Vou te pegar Vem dois Jogos de mar E você vai se amagar Eu sou sempre E você não pode contar Tá pensando E com isso você vai se amagar Oh, oh, oh Sabe, linda Vou te pegar Música 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 Eu quero ver, eu quero ver para a gente Vai, tá aí, negócio todo, vem aqui, vem, hoje é Amando do salinho, elas não se dão Acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar rabeta no chão Vê se que você quer, seu lugar não me esconde Chegou o momento, agora a novinha Basta o nome, basta o nome, basta o nome, basta o nome O grave bateu, rabeta no chão O grave bateu, rabeta no chão Oi, a beca tá no chão Oi, a beca tá no chão A beca tá no chão Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Acompanha o grave, prepara a novinha Com a banca garrafa, prepara no chão Eu sei quem você quer Seu olhar não me esconde Chegou o momento, e agora a novinha Vai danar, vai danar, vai danar, vai danar O grave bateu, a beca tá no chão Oi, a beca tá no chão Oi, a beca tá no chão Oi, a beca tá no chão O grave bateu, a beca tá no chão Oi, a beca tá no chão Oi, a beca tá no chão O grave bateu, vai Que, a beca tá no chão Chão, chão, chão A beca tá no chão O grave bateu, a beca tá no chão O grave bateu, rapé Ai, ai, que delícia O rapé é mais forte Major Sport Ai, meu Deus Ai, meu Deus, Zimbibê A mente sobe, soma o paredão Para, cirano Marcão da vaga Essa menina é um problema Ela é cheia de esquema Ela é complicada Cai e come um pedacinho do céu Fala que vai pra casa da minha Mente pra mãe Roupinha colada Peda assim do céu Vai, vai, vai E vai rolar o flaulemia E o chagatá vai perder a linha Hoje vai continuar essa menina Hoje o cara vai ficar bom O chagatá vai perder a linha Vai, vai continuar essa menina Vai, o chagatá vai perder a linha Fecha a mão de comparação Fecha, vai, fecha Vão mexer, vão mexer Vão mexer, vão mexer Vão mexer na minha Achando todo na mente Vai, pelo belo Vão mexer Vão mexer na minha Vão mexer, vai Vão mexer na minha Calma, velho 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 Uma roupinha colada Aquele vizinho e sai Vai, hoje vai rolar o problema A garganta vai perder a linha O bagote com as amiguinhas E ela vai ficar bom Hoje a garganta vai perder a linha Vai, vai A garganta vai perder a linha É doido bagaço 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 Marca o Davan Ragnatia Pica pelada Rez Para a chupa Você vai sentar por cima Cheguei pra te pegar Você pediu agora a dona O Bruno das meninas Calma André Pequeno, vai não, vai não, vai não Eu tô tapinha na vodranca Como um bum ela vai Calma André Pequeno Vai se apaixonar Tô tapinha na vodranca Ela vai lançar Deixa de charme, viu? Não cola não Agora vai sentar Oh, vai sentar Oh, vai sentar É aqui que vai sentar Vai, tira Oh, vai sentar É aqui que vai sentar Vai, tira É aqui que vai sentar Vai, tira É aqui que vai sentar Vai, tira Vai, tira Vai, tira Vai, tira Para a chupa Vai, tira Vai, tira Vai, tira Vai, tira Vai, tira Léo, cadê o Léo? Cadê o Léo? Você tá a pegar por cima Se o GD vai te pegar Você pediu agora, toma Não adianta, toma, tá, menina Eu tô da minha na botanga É como o meu carravala Mas de malandro vai se apaixonar Eu tô da minha na botanga É como o meu carravala Fala, Martini, juiz, fofó Vou passar, vai sonar Tá, tá Agora vai sentar Vai, peru-be Tá gostando, né, peru-be Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai o cebolinha Vai, senta Vai, senta, senta Vai, vai, vai Se vai sentar Vai, vai, senta Vai, senta Tais na voz, xixi, 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 xixi. Tais na voz, xixi, 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 xixi. Tais na voz, xixi, xixi, xixi. Tais na voz, xixi, 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 xixi. Tais na voz, xixi, xixi. Tais na voz, xixi, 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 xixi. Tais na voz, xixi, 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 xixi. Tais na voz, xixi, xixi. Tais na voz, xixi, xixi. Tais na voz, xixi. Tais na voz, xixi, xixi. Tais na voz, xixi. Tais na voz, xixi. Essa malandra vem com a senha Ela só quer Acha que não, não Vem pra lavela Fica louquinha Mas então vem Senta aqui, senta aqui Não tô ali onde Senta aqui, 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 não tô ali onde Fica louquinha, mas então vem sentar Senta aqui, senta aqui, não cola Senta aqui, não cola e onde vai, senta aqui Senta aqui, não cola e onde vai, senta aqui Não cola e onde vai, senta aqui Senta aqui, não cola e onde vai, senta aqui Senta aqui, não cola e onde vai, senta aqui Senta, perde, ganha, senta, senta, jornalina Senta aqui, não cola e onde vai, senta aqui Senta aqui, não cola e onde vai, senta aqui Senta aqui, não cola e onde vai, senta aqui Senta aqui, não cola e onde vai, senta aqui Senta aqui, não cola e onde vai, senta aqui Senta aqui, não cola e onde vai, senta aqui Senta aqui, não cola e onde vai, senta aqui Senta aqui, não cola e onde vai, senta aqui Senta aqui, não cola e onde vai, senta aqui Senta aqui, não cola e onde vai, senta aqui Senta aqui, não cola e onde vai, senta aqui Senta aqui, não cola e onde vai, senta aqui Senta aqui, não cola e onde vai, senta aqui Cheiro de perfume bom, tá na gaiola Cheiro de marola boa, tá na gaiola As amigas madurando, tá na gaiola E os amigos, vai, vai galera Tá na gaiola, cheiro de perfume bom, tá na gaiola Cheiro de marola, tá na gaiola As amigas se jogaram, tá na gaiola E os amigos faturaram, tá na gaiola Vem sentado e rebola, tá na gaiola Tá na gaiola, tá na gaiola Tá na gaiola, tô me sentado e rebola Tá na gaiola, tá na gaiola Tá na gaiola, tô me sentado e rebola Tá na gaiola, tá na gaiola As amigas, tô me sentado e rebola Tá na gaiola, tá na gaiola Obrigado, Ratinho Tá namorando, né, Ratinho? Você aqui vai Olha o seu brinquedo A vaquejada tá rolando Os paredões já tão atacando A menina tão descendo e os caras tão tudo alhando Vou descer do cavalo, cragote no paredão Sobe do cavalo, cragote no paredão Desce do cavalo, cragote no paredão Sobe do cavalo, cragote Com a canta de couro, da caneca da mão Puxa a pedra na cabeça e a novinha vai no chão Desce do cavalo, cragote no paredão Sobe do cavalo, cragote no paredão Cavalo, cragote no paredão Sobe do cavalo, cragote no paredão Chama, chama, chama Vaquejado tá rolando, paredão já tá na casa As meninas tão descendo e os caras tão tudo olhando Desce do cavalo, fraco, tira o paredão Desce do cavalo, vaga, tu não recebe, desce Vou fraco, tira o paredão Desce do cavalo, fraco, tira o paredão Com a botina de couro, boiaca, nega na mão Chabéu, paiaca Desce do cavalo, fraco, tira o paredão Desce do cavalo, fraco, tira o paredão Desce do cavalo Desce do cavalo, fraco, tira o paredão Desce do cavalo, fraco, tira o paredão Desce do cavalo, fraco, tira o paredão Sobe, sobe, eu quero Sucesso no GD Oh, na, 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 a maioria das amigas da minha ex-mina Que é mina Oh, na, 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 oh Das amigas da minha Ti Oh, na, 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 a maioria das amigas da minha ex-mina Que é mina Oh, na, 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 oh, na, 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 a maioria das amigas E assim Quem foi que diz pra tu me divulgar Quem foi que diz pra tu me esplanar Que eu te pegava no bote fazia tu delirar Eu beijava sua boca e morte ia ser panácea Quem foi que diz pra tu me divulgar Ai, quem foi que diz pra tu me divulgar Ai, quem foi que diz pra tu, Albertinho Que eu te pegava no bote fazia tu delirar Eu beijava sua boca e morte ia ser panácea Eu disse Quem foi que diz pra tu me divulga Quem foi que diz pra tu me explana Eu te pegava no canto e fazia tu delirar Ela já na sua boca e batia sem parar Quem foi que diz pra tu me divulga Quem foi que diz pra tu me explana Eu te pegava no canto e fazia tu delirar Ela já na sua boca, chama minha senha Oh na na na, oh na na, a maioria das amigas da minha espina Oh na na na, oh na na, a maioria das amigas da minha espina Tu querendo, oh na na, oh na na, a maioria das amigas da Bruno Luiz Tife, oh na 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 Ela é uma paiaca, hein Vai, amém Bom que a nossa Sui e que tu cheque Ai, papai, que bonita, que bonita Ai, papai Cá, 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 cá Bora, faroeste Tchau Sabe por que é o passo difícil que não te vejo Porque a tua cara hoje é meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dê abertura, então não vende confiança Não me engano, não caiba o encaixar direito Me respeita se tu quer respeito Não vou te enxingar, e hoje eu tô avessa Mas nada impede de xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá Para de tomar conta da minha vida E vai pra puta que pariu Aonde já se viu Eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá E vai pra puta que pariu Aonde já se viu Eu tô tipo tolerância zero Não te tolera Obrigado, meu povo Vai chorar, é, baby Ai, delícia Hoje é sexta-feira Final de semana Ai, meu Deus Ai, para o oeste Bora, meu sangue, a viola foi dez Chama Ai, isso aí Beijo a Deus como o sol O teu abraço quente é meu lençom O tempo aqui não passa sem você O seu que gostar Te espero Quando eu te encontrar Só quero Faz a vida inteira pra te amar Mas onde a vida me levar eu vou Eu quero sempre ter você Amor A minha mão não sei Já onde tô Tudo que você se já me deu Eu também sinto amor como um voo Chiquinho, foi E agora só o certo Eu quero um bar Nosso chamego é bom demais A cara vai ganhar demais Você é especial O amor vira o carnaval Você é nada, desce, nunca leve Se quer me ter, tu vai me ter Eu também sinto amor você Nossa mão pede bis Nossa mão resenharia isso Porque o paiaca quer ser feliz O paiaca é minha chama Chama, chama, chama Oi, meu Ceará Bora, senhor Major Esportes Me beijou a Deus como o sol O teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Não custe o que custar, te espero E quando eu te encontrar, só quero E faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Eu quero os balões Eu sei já onde for Tá com papito aí, né? Tá com papito aí, né? Eu também sim Bora pra gritar, hein? Você é meu lençol E agora só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro a bagagem demais Você é especial O amor vira o carnaval Você é nada, desce, nada de igual Se quer me ter, tu vai Calma, Marinho, se eu tô Nosso chamego é bom demais Nosso chamego é bom demais Para a bagagem Vai pra sim, escuta aí que eu quero ouvir Vai Olha no toque de olhar Ganhou meu coração Mas eu não imaginava Até ser visto Por ela que eu fiel Mas é doer o que que E do nosso futebol, amigo Foi irracional Mas o que ela fez Não mais obeleta Saca Na sua insensate Renata Ingrata O meu avô por no ar Renata Ingrata Tem planta, sábado Igual em solidão Olha, Renata Ingrata 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 Botei quatro rodão Suspensão A A E vidro Forme Teto Solar Power DVD GPS Pra rodar Botei pra cor de couro e uma turbina pra Em plena A mulherada Mulherada A mulherada Ingrata Mulherada Ingrata A mulherada Mulherada Ingrata A mulherada Ingrata Vem comigo, assim, vai Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Meu carro é em que só escuto o G.Teter-erere Meu equipei meu carro, eu quero vim, eu quero Carro pancadão Carro pancadão Seu sins não, o cão Carro pancadão Carro pancadão E hu! Oh, pancadão Euro danger Jornal da Sousa 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 Jornal da Sousa